O Pico do Amor Um lugar que tem amor no nome e a própria natureza se encarregou de desenhar isso na areia, não pode passar despercebido na nossa tripe. Hoje é o dia de te apresentar o Pico do Amor. Tem alguma história de amor aqui na Praia do Amor? Nossa, não vou nem contar, pelo amor de Deus, não posso não, galera. Bem, deixando as mentiras de Arthur pra lá, né? Vamos focar no que a gente veio fazer aqui, galera? Vamos lá. Saindo do abacateiro e seguindo pela costa, chegamos à Praia do Amor. Um lugar que desperta olhares de paixão à primeira vista. Quer seja à beira-mar ou descendo ali pelas falésias, o primeiro contato visual desse Pico enche os olhos da gente de uma beleza inigualável. Esse aqui é o quintal de treino dos surfistas de Apipa. Sua geografia proporciona ondas quase que diariamente, permitindo assim umas performances de surf para todos os estilos de surfistas. A Praia do Amor também é onde a comunidade do surf se bate na água para reencontrar aquele brother que estava viajando e chegou de volta. Ou tirar uma onda com aquele menino ali que está iniciando e tem de remar o dobro para disputar as ondas. ou simplesmente dropar umas valas no final de tarde, né? Com a família do surf reunida na água. Se não tem onda em cinco, quatro picos aqui em Pico, pode vir na Praia do Amor, que sempre tem uma ondinha. Sempre tem uma marola para salvar. Independente de ser meio metro ou um metrinho de onda. Como eu falei para vocês, a onda tem força para os dois lados, tanto direita quanto esquerda. Aqui, além de ser um pico de ondas mais constantes, a descontração e irreverência também estão inclusas no pacote. Eu sempre curti a maneira como a galera zoa um ao outro, briga pelas ondas, sai insistindo em mostrar que a minha onda foi melhor que a sua. É um clima de competição, mas é saudável. Você sabe que apesar de toda essa zoação, o que rola mesmo são bons sentimentos entre toda essa família. Mas nem tudo são amores não, viu? Minhas primeiras experiências como surfista aqui não foram muito boas. Apesar de toda essa vibe aí que eu falei, esse mar não tapa brincadeira. Aqui rola uma forte correnteza, muito crowd e umas valas, meu velho, que surgem do além. Quando tu menos espera, elas estão ali, tem caramba. Eu não preciso nem entrar em detalhes para dizer quanto de água salgada eu já engoli nesse mar. Então, vamos logo para as dicas e chama a galera aí que quebra nesse pico do coração. Então, a Praia do Amor, você pode vir pelo centro e aí, na pousada de girassóis, você entra à esquerda, tem uma ruazinha que dá de acesso à praia. Tem um estacionamento aqui na mata, né? A Praia do Amor é um beat break, mano. E é bem constante, ela fornece direita, esquerda, todo ano. Qualquer modulação encaixa uma valinha lá. Tem muito vento, mas sempre tem uma época que o vento dá uma paradinha, fica muito perfeito. E, cara, é uma das melhores ondas que tem aqui, mano. De fundo de areia, no Rio Grande do Norte, eu acho que a Praia do Amor é uma das melhores. A bancada muda muito, tá ligado? Tem dias que a bancada tá com algumas pedras também. Agora em agosto, em setembro, bastante pedras e vento. Aí o pessoal daqui é desenvolvido e pega ondas assim mesmo, entendeu? Aí janeiro tá mais aquele... a bancada de areia, né? E aí tem uma formação de onda, assim, acaba que fica mais perfeita também. Então, a Praia do Amor, na verdade, é um mar não muito adequado pra quem tá iniciando, é um mar mais forte. O ideal mesmo é você aprender em outro pico chamado Praia do Madeiro, eu vou citar aqui pra ser mais uma dica. E pra quem tem um surf mais avançado, como meu amigo aqui, ó, que já tá desenvolvendo bastante o surf. A onda super rápida também, se você não tiver uma resistência física, ela te dá muito na cabeça. Pô, aquela onda é bem diferenciada de todas. É uma onda volumosa, ao mesmo tempo bem mexida. Pra você que tá iniciando, não é muito bom, porque como é mexido, e se tiver um bom tamanho, pode se machucar, formando uns batentes. Mas pra quem sabe, o surf da galera do Guia Guia pode chegar lá, velho, que sempre vai ter umas ondas. É o único pico da pipa, e quando tá flat em todos os picos, é o único que rola, tá gerando, é a pista de treino. Massa. A onda de uma ponta pra outra. Tem muitas correntes, tá ligado? Você tem que entrar nesse, ou você entra aqui na direita, que é bem mais fácil, sempre eu indico pra todo mundo. Aqui, acostado na lateral, aqui perto das pedras, tem uma entrada muito mais fácil. e aí a corrente, se você prestar atenção, ela já te puxa pra, já te surga um pouco. Pra descendo. E já vai descendo pra corrente, sempre tá jogando pra lá. O prazo do Amor é, é um mar bem agitado. Durante todo o ano, tem muita correnteza, sempre tem risco de afogamento, mas o pessoal que surfa de cordinha, usando sua proteção, é sempre tranquilo. É, certo. Inclusive a correnteza aqui no Amor, é um pouco diferente das outras praias. Eu tava conversando com o pessoal, e tava dando as dicas, que enquanto algumas praias puxam, descendo ali pra Tibau e tal, o Amor puxa pra dentro. Exato. E é assim, importante lembrar que, antes de ser Praia do Amor, é Praia dos Afogados. E tem esse nome por algum motivo. É, esse nome aí. Eu, no meu ponto de vista, no meu tempo que eu moro aqui, galera, esse Praia do Amor se tornou, porque, antigamente, não muito tempo atrás, mas há alguns anos, os nativos, os gringos, vinham pra essa praia. E era uma praia deserta, no princípio. Então, o que que acontecia? O pessoal vinha pra cá, pra passar a lua de mel, pra ver o sol nascer, e aproveitar, né, velho? E é isso. Por isso que, desde então, virou Praia do Amor. E a galera usa como referência, a partir do, de cima da costa, assim, bem na beira-mar. Depois a gente vai mostrar pra vocês. A maré seca, né? A maré seca. sempre mostra o formato do coração, assim, por cima. Cara, eu gosto quando tá de sudeste, na temporada de inverno, ondulações de sudeste, e o vento é leste-sudeste. Esse vento encaixa como um terra ao lado, devido às falésias, praia meio protegida pelas falésias, né, mas, sempre encaixa o ventinho bom no inverno. No verão também, no verão é a época que mais para o vento, né, velho? A ondulação de norte, ela passa um pouco mais batida, mas também rola boas ondas. A esquerda melhora, fica um marzinho mais lindo, água azul. Comecei há um tempo o surf, e agora eu tô começando a treinar em uns picos com onda mais forte e tal, e o amor é um pico massa pra fazer esse treino. Você que tá começando o surf agora. Eu comecei no madeiro, porque a onda é mais longa, mais leve, então, aquela onda ali é melhor pra você aprender o drop mais suave, ter o time mais lento da onda, e você começar a se acostumar a trabalhar com isso. Quando você vem pro amor, aqui já é uma onda mais cavada, com mais potência, né? Exato, exato. A onda é mais cavada, ela é tanto pra direita quanto pra esquerda, é uma onda rápida, tem muita força, é totalmente diferente da Praia do Madeiro, que é mais tranquila, é mais perfeita. Aqui é pra quem tem um desenvolvimento maior na remada, tem que ter um pouquinho de agilidade já pra ficar em pé, então o ideal mesmo é você iniciar em outro pico e depois que você tiver um pouco mais avançado, vir pra Praia do Amor e testar um pouquinho desse mar maravilhoso, porque aqui as ondas são perfeitas, velho. E aí, alô, tô tudinho? A galera deu uma força grande dissecando esse pico de surf pra todos nós. Só gratidão, minha gente, por abrir as portas e nos acolher tão bem. Eu sinto que aos poucos o Dica tá ganhando um espaço nessa família linda que vive nesse paraíso. Aos que ainda não conhecem a Praia do Amor, sintam-se convidados pra desfrutar dessa energia incrível. Do nascer ao pôr do sol, todos os momentos de aqui transmitem bons sentimentos. Tá esperando o quê? Sai logo dessa tela e vai curtir a praia, velho. Aqui o amor está em todos os lugares, na energia da galera, no movimento das ondas e até nas pegadas que a natureza deixou na areia. Aloha e bom surf pra vocês. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.